Ajuda que eu estou precisando. Olá amigo do Sistema Paralelo de Comunicação, eu estou com a dona Raimunda Gomes, que está passando por um problema que tem afetado muito Sobralense, tá? Eu senti firmeza nas palavras da dona Raimunda, e estamos aqui para pedir a sua colaboração, a sua mão amiga. Dona Raimunda, a senhora é dos 58? Sou dos 58. Então a senhora tem em torno assim dos seus 66 anos? É. Dona Raimunda, o que é que você está precisando? Estou precisando de uma ajuda para pagar esses dois papéis. Dois papéis? Sim, e se tiver condições de me dar alimentos, recebo o seu prazer. Meus amigos, é o seguinte, eu peguei o endereço da dona Raimunda, eu já consegui, inclusive, uma cesta básica, estou indo deixar para ela hoje. Ela mora na rua Conjunto Padre José Linhares, que fica ali beirando, no Pantanal, você entra direto de Sumaré e Padre Palhano, é isso? É, ali dentro daquela ponte. Pronto. Fica na rua do Crais? É, mora mais abaixo, um pouquinho. A gente está precisando. Então assim, gente, a dona Raimunda, volta para cá, meu amigo Reginaldo, a dona Raimunda, ela não tem PIX, meus amigos, ela não tem. Você está vendo, a senhora ainda também não está aposentada, deu entrada no aposento, ainda não recebeu. Eu vou deixar disponibilizado aqui o meu PIX, o dinheiro que entrar eu repasse para a dona Raimunda, tá bom? O meu PIX é 88-992-46-1898. Vai estar em nome de Francisco Nildo do Nascimento, que é o Chico Nildo, o moreno de chocolate, que você conhece. É, 88-992-46-1898. Olha, igual a dona Raimunda, tem diversas pessoas que estão passando por essa situação, gente. A senhora está dormindo em uma rede de criança? Sim. É mesmo? É, ganhou uma cama, mas não tem colchão. Não tem colchão a cama? Não. Meu Deus do céu, rapaz. Então, gente, a situação é muito séria, a gente conta com a sua colaboração. Eu sou Chico Nildo, o repórter do Povo, com imagens de Reginaldo Santos.